Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Enem, o gabarito das provas já está na internet. Patrões têm até sábado para cadastrar empregados domésticos no E-Social. O pagamento do FGTS dos trabalhadores começa no mês que vem. Em entrevista exclusiva, o ministro Ricardo Berzoini destaca o esforço do governo para cortar gastos e o diálogo com o Congresso e com a sociedade sobre medidas para reequilibrar as contas. E ainda, o governo está de olho em votações importantes no Congresso, desarmamento e demarcação de terras indígenas. A Voz do Brasil explica porquê. Daqui a pouco, às 7 da noite, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!